Você sabe me dizer qual que é a diferença entre massagem tântrica e terapia tântrica? Então, acompanha esse vídeo! Eu sou a Alisha, sou a terapeuta holística, sou especialista em tantra e sexualidade e o meu trabalho é trazer pra você informações e dicas pra uma reeducação sexual, trazendo uma vida sexual muito mais feliz e realizada. Mas vamos ao vídeo de hoje. Uma das maiores dúvidas que eu recebo no direct lá no meu Instagram é justamente qual que é a diferença da massagem tântrica e da terapia tântrica. Vamos entender um pouquinho mais sobre a massagem tântrica, tá? A massagem tântrica é um conhecimento, tem acesso a todas as pessoas, inclusive em conteúdos gratuitos, de forma educativa, né? Até mesmo no meu canal do YouTube, se você ainda não me segue, é o canal da Alisha. Massagem tântrica, qualquer pessoa pode aprender e aplicar. A gente costuma dizer que a massagem tântrica a gente leva pra dentro da nossa vida sexual, do nosso relacionamento e a gente não precisa ser nenhum terapeuta, nenhum expert pra conseguir aplicar a massagem tântrica. A intenção realmente de todo mundo que quer trazer uma transformação no nosso relacionamento, na nossa vida sexual, é trazer essa informação pra que mais pessoas, todos os dias, tenham acesso ao conteúdo e essa técnica milenária da massagem tântrica e leve essa prática, esse olhar de frente da sexualidade, nosso potencial ali de sensações, tirando as pessoas de relações mecânicas, artificiais e performáticas, trazendo muito mais conexões, intimidade, confiança e respeito entre um casal. Então você pode aprender a massagem tântrica e levar pra dentro do seu relacionamento com o intuito de, sim, aprimorar a sua relação, sair da rotina, simplesmente impressionar o seu parceiro por diversos motivos diferentes. Então qualquer pessoa pode aprender e levar pra dentro do seu relacionamento. Quando a gente fala sobre terapia tântrica, aí a gente está falando de um nível terapêutico, ou seja, de um nível profissional, onde é utilizado, sim, a massagem tântrica dentro de um atendimento terapêutico. Então é muito diferente eu aplicar a massagem tântrica em nível amador e ser um profissional que trabalha com a terapia tântrica. Então um terapeuta que trabalha com a técnica tântrica, que é conhecido como terapeuta tântrico, ele tem o potencial de trabalhar com todo o seu conhecimento dentro das terapias holísticas para montar toda uma anamnese, um atendimento e conseguir conduzir aquela pessoa que senta à frente dele. A gente tem que ter toda uma sensibilidade para identificar a causa da busca daquela pessoa, quais são os benefícios, quais são os bloqueios emocionais, quais são os traumas sexuais, quais são os abusos psicológicos, as travas no corpo físico, sabendo lidar com situações não apenas no corpo físico, mas no lado emocional, espiritual, mental. Então é um atendimento, sim, onde a gente precisa ter um senso de responsabilidade, um senso de sensibilidade, porque a gente vai estar lidando com a energia de outras pessoas. E chega para a gente, sim, dentro dos nossos atendimentos, situações gravíssimas de abusos sexuais, não apenas nas mulheres, mas nos homens também. A gente precisa saber como lidar com essa situação. A gente recebe mulheres que têm uma grande repressão sexual por conta da sua criação, através de tabus, crenças limitantes, religiões e vários e vários outros motivos que afastam a mulher da conexão com a sua intimidade, com a sua energia sexual, com o seu sagrado feminino. E exige dessa pessoa, desse profissional, um grande conhecimento, não apenas com as técnicas do Tantra, mas sim várias outras terapias holísticas que juntam, formam o atendimento de terapia tântrica. Então, quando a gente fala terapia tântrica, a pessoa, sim, precisa ter um grande nível de conhecimento, de estudo, de capacidade para conseguir receber uma pessoa, para conseguir atender uma pessoa e fazer com que ela saia dali se sentindo melhor do que ela entrou. A pessoa precisa ter domínio do assunto e também de outras profissões e profissionais para que ela saiba exatamente qual deles ela precisa indicar aquela pessoa, caso seja a busca dela. Então, por exemplo, uma mulher que chega até mim com problemas de disfunções sexuais, ou seja, se eu recebo no meu atendimento uma mulher que tem queixas de vaginismo, além de eu ter a sensibilidade e a competência de entender qual a causa emocional desse vaginismo, trabalhar suas emoções, seus sentimentos, seu lado psicológico, eu também preciso ter a capacidade de saber qual profissional, que nesse caso seria uma fisioterapeuta pélvica, eu preciso estar encaminhando ela para que ela tenha total informação e que esse benefício, esse tratamento ocorra na vida daquela pessoa. Então, de um lado, nós temos a terapia tântrica, onde é feito por um profissional e um cliente, paciente, onde toda a sessão é montada com muito profissionalismo, com conduta, com ética profissional, ou seja, não existe qualquer tipo de contato íntimo ou envolvimento sexual ou pessoal entre ambas partes envolvidas, é um contato profissional. E do outro lado, nós temos a massagem tântrica, que pode ser feita sem exigência de conhecimento aprofundado sobre tantra, por casais, pessoas que estão namorando, ficando, começando o racionamento sério, ou estão casados, ou simplesmente são parceiros sexuais. Então, pode ser feito por qualquer pessoa, sem exigência de um conhecimento mais aprofundado. Então, acho que ficou bem clara a diferença entre a terapia tântrica, o atendimento profissional, com a massagem tântrica, que vocês podem, sim, durante ou após a massagem, ter em relações sexuais. Então, acho que hoje vocês conseguiram entender bem a diferença entre massagem tântrica e terapia tântrica. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos de dicas. Para você que quer saber um pouquinho mais sobre esse universo do Tantra, me acompanha no YouTube, que é o canal da Aisha, ou me segue aqui no Instagram. Espero você. Um beijo e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma